Ó, quebrou o padrão, não esperava pra essa daí. Fala pessoas de boas, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo aqui do canal Showtime. Prazer tê-los de volta, prazer estar de volta aqui te ensinando mais drinks. E hoje eu vou ensinar mais uma vez drinks fáceis pra vocês. Aquela categoria daqueles drinks facinho de você ir na festa, pegar as coisas que tem na festa mesmo e produzir drinks incríveis pras pessoas lá. Hoje vou ensinar dois drinks feitos o quê? Com gin. Com meu favorito, né? Meus olhos aqui. Então vamos que vamos, depois da vinheta é nóis. Um! E pra essa receita, pra essas receitas na verdade, são duas receitas, vai ser muito fácil de fazer. Você vai gostar muito com certeza, tá? Você pode utilizar aí o copo que você tiver disponível, lógico que você vai estar numa festa, então você não vai poder escolher muito o seu copo. Por isso eu vou utilizar aqui o copo raival, tá? O copo longo aqui pra gente fazer. Bom, agora com a mágica da edição, esses copos já apareceram aqui magicamente na frente de vocês, vamos produzir esses drinks. Um desses drinks aqui é uma receita que já existe, uma receita já consolidada, que é o Gin Fuzz, certo? A outra vai ser uma receita minha, de autoria própria, que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje. Primeira mão, nunca ensinei pra ninguém essa, hein? Isso aí, ó. Merece um like, merece um compartilhamento. Vamos lá, a gente enche o nosso copo de gelo. Maravilha! Gelo no copo. Uma dose de gin, então 50ml. Lembra que eu ensinei naquele vídeo ensinando free pour? Contando os segundinhos pra você saber quanto que você tá colocando de ml na bebida só no olho? É aí que você vai começar a utilizar isso, porque na festa que você tiver, com certeza, não vai ter esse dosador pra você. Agora a gente corta o limão pela metade e a gente vai utilizar mais ou menos o suco de meio limão. Não vou te falar em ml também, porque como você vai tá na festa, você não vai ter como medir esses ml aqui. Suco de meio limão. Maravilha! Maravilha! Agora, uma colher de açúcar. Eu tô usando uma colher de bar, você vai utilizar aí. Se você for utilizar uma colher de sopa, de casa, você vai utilizar uma colher bem, bem rasa. Se você for utilizar uma colher de chá, você vai utilizar uma colher mais cheia, tá bem? Então eu coloquei aqui açúcar, gin, limão e eu completo meu copo com água com gás. Tá bem? Aí você me pergunta, ah, Tato, que festa que eu vou que vai ter água com gás? Larga a mão de ser preguiçoso e leva, leva água com gás. Não tem problema nenhum. Mistura bem misturadinho. Coloca o canudo, caso você tenha o canudo, caso não, dane-se. Colocou, fechou. Prontíssimo o seu gin fãs. Bem, um drink clássico, maravilhoso, traz muito sabor do gin aí, misturado com o limão, que enriquece muito o sabor do gin. E agora, vamos para outra receita, que eu falei que ia te ensinar. E agora sim, vamos utilizar uma coqueteleira. Caso você esteja na festa e não tenha uma coqueteleira, você pode usar em qualquer tapuera, qualquer coisa que feche bem, que possa bater essa bebida aqui. Vai ser importante bater essa daqui, beleza? Então, na coqueteleira, a gente põe gelo. Bastante gelo na coqueteleira. Deixa escorrer o degelo. Como eu sempre falo, nunca deixa o degelo dentro da coqueteleira. Muito importante. Já tenho o meu gelo. Vamos de maracujá agora. Maracujá para dentro da coqueteleira. Sim, vai ter maracujá na festa que você for. Se não tiver, você compra maracujá. Não tem erro, não. Esse é um maracujá que estava pequeno. Então, eu pude utilizar ele inteiro. Se você for utilizar maracujá maior, maracujá grandão, utiliza só a metade, que já vai ser o suficiente. Agora, a gente coloca açúcar. Esse drink. Vamos utilizar aqui uma colher bem cheia de açúcar, tá? Maravilha. Vou utilizar uma dose de gin aqui. Ou no caso de você não ter o dosador, né? Esqueci disso. Lá, você usa o free pour. Vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu te ensino o free pour. Um vídeo bem antigo. Eu estou com uma barbona, feio pra caramba. Mas você entra lá e você vai aprender o free pour. Vai dar tudo certo. Agora, o gin e o maracujá já estão aqui dentro. Eu fecho minha coqueteleira e bato, tá? Bateu bem. Abro a coqueteleira. Pode ir aí. Maravilha. O maracujá já está todo espumado lá dentro, batido e tudo mais. Aí eu venho com o meu copo aqui. Eu achei que eu tinha perdido o meu copo. E vamos passar aqui pro copo. Ah, que beleza, hein? Não está pronto ainda. Agora, suco de abacaxi. Suco de abacaxi eu completo. Lembrando, todos os ingredientes dessas receitas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra facilitar a vida de vocês, porque eu sou muito legal. Que vocês me dão like de vez em quando aí, me ajuda, né? Maravilha. Vou vir com o canudo, ou não. Caso você não tenha canudo, foda-se. Põe o canudo aqui no cantinho. Está até boiando o meu canudo, beleza. E está pronto. O gin fãs. E esse aqui, que eu dei o nome de maracujim. Beleza? Deixa eu provar ele aqui, né? Então vamos que vamos. Agora, dá uma olhada como é que ficou esses drinks aí. E eu já volto pra me despedir de você. E é isso. Estão aí os dois drinks facílimos de você fazer. Seja lá onde você estiver. Muito fácil de encontrar todos os ingredientes pra fazer eles. Lembrando, a receita aqui na descrição é aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, é aquele ritual padrãozaço. Você vai deixar like nesse vídeo, você vai descer, se inscrever no canal. Vai me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela no Instagram. E é isso. A gente troca uma ideia. Demorou? Até semana que vem. Tamo junto. Ah, e se você quiser aprender o que a gente faz aqui, mas aprender a fundo. Conseguir harmonizar sabores, criar belas apresentações com seus drinks, impressionar as pessoas. Se tornar, inclusive, um profissional pra qualquer lugar do mundo. Aqui a gente dá curso. Onde você vai aprender a se tornar o bartender contemporâneo. Esse bartender dinâmico e criativo que impressiona todo mundo em qualquer lugar. Aqui no Red Show, onde a gente grava esses vídeos e vocês acompanham a gente todas as semanas aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você conseguir mais informações e se inscrever nesse curso que é presencial aqui em São Paulo, Santo André. Beleza? Então até a próxima.